Olá pessoal do canal, olha só gente, hoje me deu vontade de comer uma pizza que seja rápida de fazer prática e que fique gostosa. Eu vou fazer a massa dessa pizza com só esses três ingredientes, dois ovos, massa pronta para tapioca, aquela que já vem úmida, hidratada e três pães franceses de um dia anterior, eles já estão velhos, murchinhos, então eu vou reaproveitar eles para fazer a massa dessa pizza. Então eu vou começar a picar os pães e já mostro para vocês. Olha só gente, acabei de picar aí os três pães, tudo em pedaços assim pequenos, tá? Então aqui ó gente, eu coloquei os dois ovinhos, vou misturar bem com o garfo mesmo, vou bater eles bem. Vou acrescentar aqui nesses dois ovos um copo de 250 ml da farinha ou massa para tapioca. Vou misturar bem aqui, ó meus amores, misturei bem, ó, a massa de tapioca com os dois ovos, tá? Ficou bem misturadinho. Agora o que eu faço? Eu vou acrescentar aqui um copo que eu usei, a mesma medida que eu usei para a massa de tapioca, eu uso agora de água, coloco aqui e vou misturar bem. Depois que eu misturei bem a água, tá? Junto, eu vou colocar sal, você use aí sal a gosto, pode inclusive acrescentar algum tempero já agora. E agora, depois que você misturou o sal, né? Lembrando que o pão já tem um pouquinho de sal, então não pode colocar muito, a gente só vai misturar agora esse líquido aqui. Agora você só vai misturando, né? Para que todo esse pão fique úmido com esse líquido, ó. Você vai ajeitando para que pegue essa umidade em todo o pão, ó. Bem fácil, né? Ó, já tá todo ele se envolvendo no líquido. Ó, gente, viu como é rápido? Tá pronto aí a nossa massa da pizza. Olha que legal, super prático, né? Sem precisar usar farinha de trigo. Usamos um pão do dia anterior. Então, olha só, gente, peguei uma frigideira, untei com um pouquinho de óleo, tá? Eu ainda não liguei o fogo. Eu vou colocar a massa aqui. Vou acomodar ela primeiro, com toda a calma. Ó, gente, vou arrumar. Ela que pegue em todo o fundo da forma. E aqui, ó, você pode deixar a espessura que você quiser. Ah, eu quero bem fina, eu quero mais grossinha. Aí, conforme você quiser, você vai ajeitando, né? Quer mais fina, vai espalhando ela mais. Quer mais grossinha, deixa mais concentrado. Então, eu vou ajeitando aqui conforme eu quero e já mostro pra vocês. Então, meus amores, eu já ajeitei ela como eu quero. Agora eu vou ligar o fogo. Fogo baixinho, tá? E eu posso até colocar a tampa aqui pra ajudar a cozinhar. Então, vou deixar aqui tapadinha e já mostro em seguida. Olha só, gente, se passou apenas dois minutinhos, ó. E já dá pra ver que ela está super solta, ó. Bem fácil de virar. Então, agora eu vou virá-la de lado pra deixar o outro lado também coradinho. Então, eu vou tentar colocá-la aqui na tampa, né? Que é bem grande. Vou colocar assim, virar na tampa. Olha, gente, o outro lado como tá. E agora, vou colocar ela aí novamente. E agora eu vou esperar dourar aquele lado que tá pra baixo pra gente poder colocar o recheio aí. Então, meus amores, enquanto o outro lado vai ficando pronto, tá? Eu deixei somente um minutinho. Eu vou colocar aqui o requeijão. Você aí pode tá usando queijo ralado, queijo mussarela, né? O que é aí da sua preferência. Mas hoje eu vou usar requeijão no lugar do queijo. Olha essa delícia, gente. Hoje eu vou tá usando também o recheio de calabresa. E aí você usa o da sua preferência. Olha só, gente. Coloquei o requeijão, a calabresa, tomate picado e orégano. Agora eu só vou deixar mais um minutinho, fechadinha, e já vai ficar pronto. Meus amores, olha isso. Dá pra acreditar que foi tão rápido. Apenas dois minutinhos de um lado. Quando vira, já coloco o recheio e mais dois minutos. Menos de cinco minutos pra fazer essa delícia, né? Agora vamos tirar daqui. E passar aqui pro prato. Olha isso, gente. Agora eu vou saborear essa delícia. Meus amores, agora eu quero ver como tá o gosto, né? Dessa pizza que a gente fez super rápida. Vamos ver, então. Ó, macia tá super. Vamos ver o gosto. Hum! Gente, vocês não tem noção a delícia que isso aqui tá, gente. Meus amores, ficou macia. Ai, gente, ficou perfeita, maravilhosa. Sem falar que foi muito prática, né? Rápida de fazer. Poucos ingredientes. Ai, gente, tá demais isso aqui. Eu vou ter que ir correndo fazer um café pra acompanhar essa delícia. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E tchau, gente. Tchau, gente.